Boa noite, caros espectadores, bem-vindos a mais um programa de vocações e missões. Hoje vamos até Espanha, até Alicante, ao encontro do Padre Félix. Ele é missionário do Verbum Day e está connosco. Agradeço imenso a presença dele connosco. Boa noite, Padre Félix. Obrigado. E queria que em breve as palavras nos dissesse quem é o Padre Félix. Ora bem, sou eu. Muito obrigado, Américo, por este prazer e este privilégio de conversar contigo e também com as pessoas que seguem este canal do YouTube. Muito obrigado. E eu sou um pobre missionário, chamado por Deus, para poder fazer uma missão muito concreta em uma comunidade que se chama Verbum Day. e nasci em Espanha, pelo sotaque, já percebe todo mundo que sou espanhol. nasci em Espanha há uns quantos anos, acho que mais de 18, 19 anos, uns bocadinhos mais. E na altura da minha adolescência, também fiz um encontro que me marcou toda a minha vida com Jesus, ao qual conheci pessoalmente e despertou em mim uma vida absolutamente nova, que eu não estava à espera. E então, foi graças a Verbum Day que despertei essa relação pessoal com Jesus e então soube que justamente era aqui, que ele me queria e que foi confirmado em muitas ocasiões. E pronto, foi aqui na Verbum Day que cresci. E depois tive um chamamento também para ser padre, porque não era o projeto original. Aceitei as ordens, depois, enfim, estive a percorrer vários lugares deste mundo, nomeadamente América Latina, África. E por fim, há quase 20 anos, 19, para serem mais chatos, eu fui convidado para estar no Porto, em Portugal, que para mim é uma terra como a minha segunda pátria, porque foi aqui que eu terminei os estudos de teologia e recebi a ordenação sacerdotal em Coimbra, na Senova de Coimbra. E portanto, o meu responsável na altura sabia que não podia negar-me a esta proposta e pronto, aceitei e desde este tempo estou aqui no Porto. Quer dizer, ali no Porto, porque efetivamente agora estou em Alicante, agora sou cuidador da minha mãe, mas claro que, digamos, de forma habitual moro no Porto. Oi, o Padre Félix. Para tomar a decisão de ser missionário de Berbontei, não foi assim, como já explicou, de um dia para o outro. Demorou o seu tempo. Foi um projeto que abraçou, foi abraçando, e também já disse que anda pelo mundo. Qual é o espírito de quem foi o fundador de Berbontei e qual é o espírito que orienta esta comunidade? Ora bem, Berbontei significa a palavra de Deus e tem essa, diríamos, essa dupla conotação. Jesus é o verbo de Deus, porque é uma das principais dedicações que é alimentar e acrescer nessa amizade muito pessoal com a palavra de Deus, que é Jesus. E, por outra parte, a palavra de Deus, que se medita e que se prega. Portanto, somos, na Berbontei, somos pregadores. Isto foi um bocadinho, um carisma, assim brevemente explicado, daquele padre diocesano que nasceu, se ordenou e ainda trabalhou em alguma paróquia em Mallorca e que se chama Jaime Bonet-Bonet. Ele participou, sendo novo, participou de todos os movimentos que estavam na moda e que, daquele então, e que, diríamos, na moda apostólica, que estava no seu auge e que cresciam apostólicamente e que davam frutos apostólicamente. Entre eles, também é fundador de Conselhos de Cristiandade, que hoje também se conhece abundantemente, e depois outros movimentos. E, então, ele ficou muito tocado com este espírito de pregação missionária, ou seja, sair um bocadinho da caixa de uma paróquia e, através da pregação, suscitar vocações ao apostolado. E, então, foi assim que começou tudo ali em Mallorca, especialmente naquela altura era conciliário, delegado para a pastoral feminina, que antes estavam as coisas um bocadinho divididas por sexos, não é? Então, teve, assim, um impacto muito forte da diócese. Ele estreou esse carisma com, sobretudo, laicas, muito entre eles e que iam crescendo, crescendo, crescendo. E, depois, chegou uma altura em que estas pessoas queriam entregar a vida como o Jaime. E foi aí que o bispo diz que não se podia deixar aquilo dessa maneira, porque tinha tomado muito, diríamos, muita força. E o Jaime, que nunca pensou em fundar o que ele que fosse, não é? Depois, se viu entre as mãos aquele grupo de pessoas que teve que orientar e estruturar e tudo isto. E, depois, a tudo isto, houve, assim, um processo que, se tem curiosidade, ainda poderia contar, mas para não responder, assim, que a resposta não seja muito comprida. foi ali que o Jaime teve que pedir dispensa de paróquias e dedicar-se com, diríamos, a formação deste grupo de pessoas e sem deixar a sua pregação que suscitava, não é? Suscitava entregas muito voluntariosas e generosas a Deus. É, claro, que tem curiosidade do que era que um capitão era. Então, realmente, isto, a parte das, das, da, aquelas meninas, aquelas raparigas que, depois, viriam a ser missionárias na Red Rudei, depois, vendo essa força de Jaime, nessa alegria, esse ímpetu com que pregava a palavra, envia a palavra e esse dinamismo apostólico. Então, houve alguns dos colegas, também padres, ali de Paloma de Mallorca, que queriam também se unir a ele no mesmo caminho. pessoas que, pessoas que, talvez, precisavam da sua vocação de algo mais, também de sair da monotermia, da rotina, das suas vidas, e lançar-se a uma vivência do evangelho mais apostólica, mais missionária, mais... e então uniram-se. Noutra ocasião, noutra ocasião, estava a dar um retiro, porque também participou dos retiros dos jesuitas, de Nes, e ele começou desde muito cedo a pregar também retiros. E no desses retiros, o cozinheiro e a cozinheira, quando tinham tempo, iam escutar a pregação e, seduzidos pela pregação, foram ter com ele e dizer, que nos impede a nós de unirnos a estas meninas com o mesmo interesse desta vivência do evangelho e da pregação do evangelho. De maneira que, pouco a pouco, se foi configurando ali, sim, do nada, ficou configurando-se algo que também é algo absolutamente novo, que é uma comunidade de pessoas entregues ao Senhor que estava constituída por três ramos. que era a parte das missionárias, a parte dos casais e a parte dos missionários. E assim começou tudo e depois o resto das pessoas que, sem chegar a uma consagração absoluta, também seguiam o mesmo espírito, mas desde as suas casas e do seu laicismo. não é? Então, foi ali como surgiu tudo em Mallorca. Depois, se tem curiosidade, ainda conto outra coisa. Pode contar tudo. tudo, tudo. tudo. É, tudo. É, tudo. É, tudo. É, O Jaime o Jaime dizia, isto realmente missionário, porque saímos fora da estrutura parroquial. Eran as atividades que faziam, eran atividades supra parroquiais, mas depois se viu que uma ilha é pequena demais para aquela dimensão missionária e, sobretudo, desse desejo de Jesus aos apóstolos de ir e fazer com que todas as nações sejam os meus discípulos. De maneira que ele estava a construir uma casa de retiros, porque a parte oracional é muito importante na nossa vida e já estava a construir uma casa de retiros, já estava feita, já estava com renovações, já estava tudo. E de um dia para o outro deixou tudo e se veio para o continente, para a Espanha peninsular, deixou a insular, não é? Algo assim como estava nos Açores ou na Madeira e ele viu que para isto se espalhar e para que esta vocação se pudesse realizar, não podia ser desde uma ilha, teria que ser desde um lugar onde se pudesse sair ao mundo inteiro. De tal maneira que foi por isto que se saltou a ilha, deixou tudo, tudo, tudo ali. Aquilo sim que foi deixar tudo para trás no segmento. É, 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 então, nesta, foi, nesta, nesta, alto, que a Bermudez espanhol um bocadinho pela, pela Castela, em Madrid, Salamanca, Valadolid, ainda pelo norte do País Vasco, e foi em Valadolid que eu conheci a comunidade naquela altura foi em Valadolid. E como é que chegaram a Portugal? Foi o primeiro país fora do Espanha que vocês conquistaram, aqui conquistaram, entre aspas? Não sei, não sei se, se é, nós conquistamos, porque os espanhóis, mas também os portugueses são grandes conquistadores, sempre ao fora, não é? e colonizadores. Ainda ontem estive a ler todo o trayecto de Magalhães quando deu a volta ao mundo, não é? E nessa altura, no 1580, uma coisa assim, já España tinha dividido o mundo com Portugal. Já se tinha dividido o mundo inteiro. Já havia outro caso. Portugal e España. Sim, sim, sim. Já havia tratado as casilhas a caminho. Sim, sim. Mas, ao passado. Mas, Américo, só para responder assim, muito brevemente, é que, não sei se, se nós fomos conquistar Portugal, ou se nós fomos conquistados pelo Portugal. Não sei qual foi o que... Mas, se calhar, foi, há umas as coisas. Há umas as coisas, sim. sim, sim, sim. Mas, eu disse Portugal porque é um país vizinho, mas vocês estão em outros países, ou é? Ah, sim, pelo mundo fora. Foi no 73, Américo, foi no 73 que, devido a essa expansão missionária do Jaime e das primeiras missionárias que faziam mais equipa responsável com ele, que viram que, para realizar-se esta missão, tinha que, efetivamente, ir aos corpos da Terra. e se espalharam. E, então, tocou a duas ou três missionárias, agora não me lembro muito bem, lembro-me de uma que ainda permanece em Lisboa, que é Ventura do Ver, que foi destinada quase ao azar, porque aquilo foi assim, onde que tu queres ir, onde que tu gostarias ir, onde achas que poderias ir, e, então, ah, pois se eu gostaria de ir a Portugal, então, vá, vai a Lisboa, a capital, e, então, vá, e, então, as pessoas vinham por uma mala, e, então, ali, chamaram as portas de umas irmãs, olha, poderiam acolher-nos enquanto que nós nos acomodávamos por aqui e tal, as irmãs as acolheram, e, então, elas foram assim, foi uma coisa assim, muito simples, e, conhecemos ao reitor, elas conheciam ao reitor da paróquia de Campo Grande, de Santo Reis, ali em Lisboa, o padre Armindo, na época, depois foi sustituído por o padre Vítor Feitor Pinto, mas, na altura do padre Armindo, muito amigo de don João Armes, que era bispo de Coimbra, então, conheceu as missionárias, acitou-as na paróquia para trabalhar, adorou o espírito daquelas missionárias, e, como tinha muita comunicação com o bispo de Coimbra, então, aconselhou ao bispo para pedir também a nossa comunidade irmos lá, e, então, desta vez foram os missionários, onde eu tive esse privilégio e essa riqueza grande de ser justamente, junto com o Gerardo, dos primeiros que fomos, diríamos, saciar o pedido de don João Armes, que, anos depois, seria quem nos daria a ordenação ali em Coimbra. Mas, ao passo, vocês, estando ao serviço desta grande missão, que é de evangelizar, que é de levar o evangelho ao mundo, estava a solicitar aqui alguma curiosidade. Nos tempos de agora, é muito difícil a não ser o evangelho, porque, no nosso continente, na Europa, uma Europa envelhecida, fechada ao cristianismo, muito, já muito raica, muito, pouco cristianizada. na América Latina, quando vocês lá chegam, por exemplo, como é isto do bom evangelho a pessoas que, muitas vezes, nem oer, nem escrever sabem? são duas questões muito importantes, super importantes, não é? Ou seja, vamos lá ver, a partir de um missionário, é aquele que tem a consciência que tem uma missão, e uma missão de transmitir a experiência que tem de Deus, não é? E depois, introduzir as pessoas, ser um instrumento, para introduzir as pessoas nessa relação com Deus, é muito importante, não é? Esse processo. Depois, se a pessoa é tocada por Deus, e seguramente que essa pessoa vai querer também transmitir essa experiência, porque o amor, o amor é expansivo de por si, não é? O amor, o amor quer beneficiar aos que ama, por isso que é expansivo, nunca é autorreferencial ou é, digamos, pelas forças, científico, não é? Não. É algo que se espalha, a missão é algo espontâneo de quem se sente apaixonado. Então, se essa pessoa sentir, seguramente vai a pedir esse acompanhamento em necessário essa missão. Lá está a Bermudei. A Bermudei ajuda as pessoas a se formarem como evangelizadores. E então, sendo esta a nossa missão, esta missão é válida em qualquer contexto e em qualquer situação. Por exemplo, agora falaste de pessoas que não têm muita cultura. Sim, eu já estive em África, em barrios de lata, estive com pessoas culturalmente muito diminuídas, não porque elas quisessem, mas porque a vida e a guerra e assim, mas com uma, porque isto é um bocadinho independente. A fé, o conhecimento de Deus não segue a pauta da cultura. Isto está por acima da nossa, poderia dizer, da nossa humanidade. Eu, por exemplo, estive em África com pessoas, como digo, de um nível cultural muito baixo e eu fui realmente formado por essas pessoas. Bem formado, bem talhado, bem esculpido, não sei como dizer, bem diseñado por pessoas com uma fé incrível e com uma capacidade de entrega incrível. E depois, esses sermos missionários podem ser também nos contextos, por exemplo, de Porto, que é onde eu estou, e sobre todo no contexto de pastoral universitária. Estamos muito inseridos na pastoral universitária, eu próprio sou capelão de uma universidade, Universidade Lusíada, de Porto e de Famalicão, e nesse contexto, diríamos, de alto nível de cultura, a transmissão da fé é a mesma, porque a fé, o conhecimento de Deus, não tem nada a ver com a cultura que nós temos. e então, o missionário é tão missionário em lugares pobres e como em lugares muito ricos, sendo, não sei se posso contar uma história com a história dos Camarões, que eu sou missionário e a minha tendência é estar com os pobres. e então, fui lá a morar num bairro de lata e então, fiquei a tomar conta de um pequeno noviciado de missionários que nos chamamos curso de Palmasar. E um desses missionários, que tinha vindo de um ambiente, ele era economista e já tinha, já estava no mercado de trabalho há certo tempo, num nível assim grande, ele me diz, oh Félix, mas então, será que somente os pobres daqui de de Duala, onde nós estamos, terá direito a conhecer este amor de Deus por cada um de nós e esta possibilidade de entrarmos nesse dinamismo do seu amor? Será que as pessoas que são mais mais solventes e mais culturalmente mais mais capaces, eles não têm não têm possibilidades e então foi uma questão assim que me suscitou muita curiosidade e então eu disse assim o Rigó, chamava-se Rigó, se tu me ajudas, vamos lá evangelizar os ricos e então fizemos um primeiro encontro que nós chamamos um primeiro encontro tipo um cursinho de cristiandade um encontro, um curso de um fim de semana mais ou menos onde onde se prepara digamos com uma linguagem de proximidade se acompanha esse introduzir-se da pessoa nesse conhecimento de Deus e fizemos isto claro, já não em umas escolas como fazíamos com os jovens de lá numa escola dormíamos no chão e comíamos coisas assim muito simples e tal já foi feito num hotel dali de Douala com umas condições muito diferentes ao nível mas hoje criou um fruto imenso a partir de então a diretora daquele hotel começou a apoiar toda a evangelização que estamos a fazer na zona pobre até o dia presente ali umas indios de lugares pobres lugares ricos todos unidos só um mesmo uma mesma definição todos somos irmãos e que onde Deus nos quer nós vamos responder a ele com solidariedade ao passar há uma questão que está ainda no ar que é vocês atingindo tanta variedade de franja social desde jovens a mais velhos desde pobres a ricos culturas completamente diferentes pobres completamente diferentes qual é a sua capacidade isto aqui é uma pergunta um bocado difícil de responder creio eu de se ajustarem ao meio em que vão ter que estar porque não é uma coisa estar em África do que estar no mundo universitário do que estar na América do Sul do que estar na América do Norte do que estar em Portugal são realidades pontualmente bem diferentes porque na África por exemplo muitas vezes há falta de pão de alimento digamos assim muitas vezes há falta de muita coisa de cuidados primários como é que um povo que não tem nada ou que tem muito pouco aceita que se fala de Deus aqui há duas questões a parte do missionário e a parte do receptor o missionário é um bocadinho complicado porque não podemos fazer assim coisas muito gerais porque tal pecaríamos de não ser precisos agora falando no meu caso falando no meu caso eu posso estar no meio universitário por duas razões culturalmente eu já fui universitário e tenho curso universitário o que me possibilita estar um bocadinho a parte mas por outra parte sermos aceitos pelo reitor neste caso o reitor e os professores de lá porque se não formos aceitos por muito que a pessoa quisesse para já e eu estou ali com uma nomeação do bispo para ser para ser capelão mas foi o reitor que deu ao bispo para eu ser o capelão ou seja foi um diálogo um diálogo essa aceitação é algo muito grande ou seja eu tenho que agradecer por exemplo ao reitor ao vice-reitor aos professores ao conselho de administração da universidade o ser aceite é porque eles aceitaram e graças a isso eu tenho as portas abertas das aulas do acesso direto aos alunos o bispo quando foi inaugurar a nova universidade digamos o imóvel da nova universidade ele surpreendeu-se muito como uma universidade laica tem uma uma capelaria sendo que a única que tem é a católica mas é porque é católica e nenhuma mais tem uma capela ele surpreendeu-se muito e surpreendeu-se também é muito de verme ali etc mas é graças ao espírito das pessoas portanto tem que as pessoas que estão orientadas aquilo e do espírito do fundador neste caso é o bispo Martín da Cruz que abriu esta esta posibilidade portanto nós temos mas a outra a outra coisa parte do missionário é adaptabilidade ou seja un missionário uma das capacidades que tem de um missionário é a capacidade de de adaptarse e de desinstalação duas capacidades que nos possibilitam ter um carisma ou seja se eu não tenho capacidade de desinstalação eu não poderei nunca estando em Europa ir a África exatamente porque é deixar tudo é deixar a minha comunidade é deixar o meu lugar de conforto essa desinstalação essa família etc e depois adaptabilidade se eu for a África como se eu for a uma universidade e eu não tenho capacidade de me adaptar ou seja esta adaptação é um valor muito grande que nós recebemos como graça de Estado de graça dos missionários Deus nos dá a graça de nos adaptarmos quer dizer na linguagem bíblica seria a encarnação Jesus sendo Deus despojou-se do seu rango não é e adotou a condição humana e sendo homem se fez servidor se fez o mais pobre dos homens essa essa capacidade de adaptação ou seja estamos a ver a capacidade missionária de Deus Deus é missionário porque se aproximou disser se desinstalou não não como riqueza absoluta ser Deus senão que despojou-se dos seus traços do seu rango deixou de ser rei para ser um vassalo de ser um servidor e dar a vida por todos ou seja adaptar-se até o ponto de lavar os pés este é um missionário e é o que define ou seja um missionário não é aquele que vai a África mas aquele que é capaz de ser servidor onde quer que o coloque e eu posso ser posso ser missionário no meio de da comunidade educativa coisa que eu gosto muito eu sinto-me muito bem como posso ser missionário no bairro de conto-me igual porque é uma questão de amor é uma questão de desculpa Américo eu já estou todo acesso por dentro e já já falo mais da conta não é interessante ouvir falar assim porque as pessoas têm a ideia de que missionários são pessoas que pegam uma varinha mágica e tantos estão a coar é tudo fácil não é assim para nada para nada mas Padre Félix nestes traços tão interessantes que aqui traçam hoje há uma vertente que não abordámos ainda abordou no início mas foi familiar que é a vertente de cuidar do outro neste caso o outro que está doente os missionários perguntei tem algum trabalho missionário junto das comunidades que sofrem junto dos doentes dos idosos dos deficientes ou não há nenhum trabalho particular em relação a esta posição é tratei de explicar aqui um pouco o que é o nosso carisma um carisma que é um bocadinho mais espiritual missionário o nosso carisma e ali esse objetivo de introduzir nas pessoas esse conhecimento de Deus e de os formar para ser evangelizadores aí se desenvolve o que é a família missionária verdadeira mas como o carisma de Jesus quando Jesus diz ele apresenta vários doentes e tal numa certa ocasião e ele diz não ele disseram Jesus todo mundo te busca aqui doentes que esperam que tu os cures e tal e ele diz vamos para outras cidades porque eu fui enviado para anunciar a boa nova então aqui Jesus explica explica algo que é fundamental para ele ele veio para dar a conhecer ao pai esse amor de misericórdia de compaixão e sobretudo através da vida do testemunho de Jesus como esse servo humilde e próximo e através da palavra ele pregou pregou através da palavra graças a palavra suscitou maravilhosas experiências de curação das pessoas fez uma quantidade de seguidores que seguidores mais próximos como os discípulos e outros outros seguidores que se dedicaram também a como eles dizem a oração e ao ministério da palavra mas entretanto entretanto aparece que esta humanidade a qual nós queremos oferecer a riqueza da experiência de Deus esta humanidade é uma humanidade rota uma humanidade débil vulnerável doente que é o que a médica esteve a contar-me que ninguém escolhe ser deficiente deficiente visual ou intelectual ninguém escolhe como ninguém escolhe por exemplo no meu caso é que a minha mãe precisa destes cuidados e agora estou a cuidar a tomar conta da minha mãe porque porque é uma oportunidade que ela está oferecendo de devolver-lhe o amor que eu recebi e nela amar a todos os doentes a todas as pessoas dependentes então ninguém escolhe toda essa e então nós encontramos a nossa passagem pessoas que têm fome pessoas que são doentes pessoas que precisam que precisam de todo tipo de cuidado e então eu não posso fechar os olhos para tudo isso e então a vida a vida o amor dá-nos capacidade para uma coisa e para outra e tudo tem o seu momento na vida e então efetivamente a Bermudei sendo que tem um caráter evangelizador de pregação de formação de discípulos e tudo isso também tem outras vertentes muito interessantes como esta que abrimos há pouco em Contumil que isso foi uma grande vocação isso foi um chamamento muito forte de Jesus aos missionários que morávamos ali no povo e então é a acessão dos cuidadores não muitas mais coisas foi foi justamente com isso da encarnação nós podíamos sair do centro nós morávamos no centro da cidade e Jesus convidou-nos a ir à periferia vocês podem fazer algo digamos fazer mais diferença se vocês foram já diretamente aos lugares onde realmente desde que há mais pobreza humana e ali fomos e então ali começamos uma os caminhos maravilhosos que nunca tínhamos pensado tocando muito esta esta miséria humana como é a pobreza de bens a fome a pobreza a marginalidade a desestruturação das famílias dos próprios jovens tocamos muito todas estas estas questões e foi a partir de aí que surgiu quase espontáneamente várias associações por exemplo agora o Américo nomeou uma delas que é Cuidadores um casal da Bergondei viu também por estas circunstâncias familiares viu que uma necessidade muito grande de apoiar aqueles que vão contar dos outros e então coincidentemente aqui encontrei uma dessas motivações também foi um tal senhor Américo que é um acabado não tem já precisa um dependente em um quase 98% pela sua mulher que começamos a conhecer e foi também uma grande motivação e então surgiu esta mas surgiu outra outra associação que se chama gesto e palavra gesto e palavra tudo que tem que ver com uma promoção cultural espiritual e social e com ela neste ambiente diríamos mais de conteúdo e aí por ali canalizamos muitos voluntários muitos voluntários para fazer vários projetos que já estamos a ser todo com pessoas carenciadas e tudo isto e depois outra coisa é nós trabalhamos em parceria com outras associações que há ali naquela zona que também nos enriquece muitíssimo porque também estava em parceria também em outro mundo e depois queria também contar uma experiência que uma das pessoas discípulas da Verbundé é cega e então ela é uma pessoa muito amante de Deus e também pouco a pouco foi conhecendo a comunidade e diz olha aqui há não sei se Américo me fez sentir isto desde um princípio diz aqui as comunidades parroquiais e religiosas tem muita dificuldade de acolher entre outras coisas há deficientes individuais e então já sabes isso e até os próprios físicos exatamente e então ela parece que há uma associação ali também de católicos com este intuito e de passar pelas diferentes paróquias para sensibilizar diríamos aos padres e aos agentes de pastoral sobre estas questões e lá está ela é uma ativista uma ativista uma pessoa também da Verbo Dei com o mesmo espírito e carisma da Verbo Dei que hoje em dia está está envolvida nisto de uma maneira entusiasta 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 sim seria interessante nós conseguimos trazer aqui pessoas das diferentes áreas que você está aqui a focar porque as histórias seriam realmente ricas de partilhar o Américo isto é o mundo isto da missão é o mundo nunca mais nunca mais terminamos mas olha para quem se admirou de dizer que normalmente as conversas podiam durar 45 minutos como vê mas podíamos estar aqui a noite toda pois é não vão poder estar não vão poder oh my god oh my god já llevámos já llevámos mais de 45 minutos oh my god está a ver está a ver oh my god oh my god oh my god eu acho que vamos e acho que vamos ter que fazer como elas entregas entrega um entrega dois entrega três porque eu quis por esta partida porque normalmente as pessoas dizem ai 45 minutos é muita coisa eu não tenho tanto para dizer e a verdade é que há muito que falar então o padre Félix é uma pessoa muito expressiva e muito rica na partida que faz eu para terminar gostaria de pedir porque muitos dos nossos espectadores não conhecem nada sobre a comunidade Verbum Day sobre as comunidades Verbum Day e se calhar gostariam de conhecer por muito que tínhamos aqui focado muita coisa ficou por dizer como as redes sociais estão na moda onde é que vocês podem ser encontrados a nível da internet há um site há uma página que pode ser visitada há contactos que podem ser estabelecidos para vos conhecer porque imaginemos que algum algum leigo ou gostaria de vos conhecer gostaria de participar nas vossas comunidades integrar como é que se faz para chegar até vós Pois tem razão ou seja efetivamente hoje quem quer que seja e tenha diríamos como um relevo social está associado às redes então bastaria ou seja a nossa presença então está em vários locais de Portugal da parte da fraternidade que são os consagrados depois há outra presença que são a parte dos leigos para nós também é tão importante como os lugares onde estão os consagrados então bastaria colocar verbundem Porto ou Norte para dar já no Facebook uma página que temos já na rede social é uma página nossa se colocam verbundem Lisboa lá vai dirigir a uma página que se orienta às atividades propriamente das missionárias e dos casais que estão ali em Lisboa se colocam verbundem internacional então seria a página e assim e assim pela frente fácilmente basta que coloque verbundem neste caso no meu caso seria verbundem Norte ou verbundem Porto e vou aceder logo logo a nossa página ou a nossa rede social no Facebook e também no canal de Youtube a mesma coisa é verbundem ou família ah uma coisa os consagrados e os leigos todos formamos o que nós dizemos família família verbundem então diríamos para ser mais precisos se se coloca família verbundem então vai ser mais abrangente porque vão aparecer mais sites isto dizia sobretudo porque no canal de Youtube então seria família dicionária verbundem Norte e e já está ou seja seria é muito fácil por aí se as pessoas vos quiserem visitar nas vossas casas aqui no Porto podem fazer dentro de marcação ou é só retirar a porta e podem ser acolhidos Ora bem isto isto é vamos a ver há um espírito do do missionário verbundem da família verbundem e é e isto aprendemos muito do português é sermos acolhedores então mesmo que não se combine nada se coincidirmos que estamos ali nos nossos locais e dúdavelmente ali vai ser acolhido toda a pessoa que vai estar à porta então para já isto por outra parte os nossos contatos são públicos estão ali nas nossas páginas nos contatos diríamos que nós estamos a morar na nossa casa diríamos que também é uma casa aberta a todo mundo mas catalogada como o nosso lugar de residência chama-se casa do pão a casa do pão no porto estou a falar do porto é casa do pão e isso está na rua de Contumir na mesma rua de Contumir está o nosso local de atividades que o local supostamente muito maior com umas salas e uns locais e onde funcionam as diferentes associações e onde fazemos as atividades que é o conventinho na mesma rua de Contumir e em frente do bairro de Contumir chama-se o conventinho e o conventinho porque todo mundo antes de nós encontrarmos e que a família que o proprietário disto nos emprestou para fazer as nossas atividades todo mundo chamava o conventinho e nós não quisemos alterar o nome mesmo que não tem nada a ver com o convento nem que seja pequenino mas é o conventinho todo mundo chama-se o conventinho mas aquilo é o centro da família Verdunberg e ali ali indudablemente é um local aberto para todos nós fazemos imensas atividades que na entrega número 2 vamos ter que tratar toda essa dimensão missionária de haver um dia no porto ou nos diferentes lugares mas todo mundo é bem-vindo não importa que motivo leve a pessoa a ir ali se por curiosidade eu conheci a vergonha por curiosidade mas disto não vamos falar curiosidade ou por exemplo fazer voluntariado com pessoas carentes ou turistas ou com velhinhos ou com crianças ou com famílias se tivessem motivação de voluntariado podem ir ali estão absolutamente garantidas o acolhimento também temos celebrações claro porque nós somos missionários temos eucaristias temos temos atividades mais ligadas à parte da espiritualidade encontros retiros tudo isto se é motivado por este por este este elau por este por este intuito também também serão bem-acolhidos e tudo será ali na base da Casa do Pão ou do conventinho que está na rua de Contunir há poucos números um do outro e pronto basta é muito fácil colocar no Google Maps colocar o conventinho ou o Bermudei ou a Casa do Pão e automaticamente vá diretamente aos nossos locais de encontro Ok eu acho acho que foi muito escorçador tudo todas as dicas que agora deu em relação às referências para podermos encontrar os missionários da Bermudei acima de tudo muito interessante a partilha que aqui nos trouxe abraço de certeza mais gente na Bermudei que poderá dar mais testemunhas e todos eles são aqui válidos e interessados e oportunos para fazer chegar às pessoas eu encarregue o Padre o Félix se tiver mais algum irmão ou o irmão consagrado que queira vir até este canal falar da sua experiência missionária do seu trabalho missionário quer cá quer lá fora onde que esteja nós temos o canal aberto para divulgar toda esta riqueza de se dar ao outro porque só assim é que somos igreja ao Padre Félix muito obrigado pela partida que aqui nos trouxe pela sua alegria pela sua oportunidade e a vontade em se expressar e pelo seu belo português eu aqui costumo dizer portinhol de português como castilhano como espanhol faço votos para que a missão de ver-me bem continue a caminhar cada vez mais e em serviços tão interessantes como aqueles que aqui precisam e pronto mais uma vez resta-me agradecer muito obrigado daqui da Maia para Alicante um grande forte abraço e até sempre Américo deixa-me dizer-te que que sou muito feliz de estar contigo de apoiar essa iniciativa acho que é um grande privilégio para a minha pessoa admiro-te muito muito mesmo com certeza que eu vou transmitir aos meus colegas pessoas que todos são muito interessantes e podem dizer até coisas de muito mais valor do que eu mas sabes que eu estou imensamente feliz por estar contigo gostaria de apoiar com todo meu coração esta iniciativa que vocês estão a levar a termo com este canal e desejo darte desde aqui muitas forças se em algum momento te dizes tu ou qualquer da tua equipa se se virem desanimados ou com algum motivo de tristeza lembre-se destas palavras é que vocês são muito necessários para nossa sociedade para todas as pessoas que como tu tenham algum tipo de limitação tu és um grande estímulo ou para aqueles que não temos tantas que sempre temos mas que não temos tantas é um grande estímulo para poder arrender os muitos talentos que nós temos e que por comodidade ou qualquer coisa ficam ali na gaveta tu és Américo um estímulo imenso para mim e apoio de todo o coração o que tu estás a fazer muitíssimo obrigado a ti porque este este é o teu testemunho não é meu eu não sou nada é teu o trazer-me aqui essa essa alegria esse interesse por enriquecer o teu canal muito obrigado Américo não é obrigado eu porque não é fácil aceitar um desafio como este o padre não conhecia de lado nenhum e isto é prova de que realmente é um autêntico missionário porque veio ao encontro de quem precisava de quem se dispôs a solicitar a colaboração por isso o canal e o próprio e de certeza muita gente que nos vai ver e ouvir agradece e pronto ao padre Félix as limitações muitas vezes mais do que as limitações físicas que possamos ter são aquelas que nós criamos à nossa volta e não duvidas essas não duvidas são terríveis mesmo portanto eu não embora reconheça que tinham muitas limitações a minha maior limitação é se não me deixar ir guiado pela mão de Deus ao encontro daquilo e daqueles que estão à espera de encontrar um sorriso ou um carinho uma palavra porque isso qualquer um pode dar qualquer um pode pôr ao serviço do outro obrigado por esta obrigada américo conta sempre comigo grande 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 abraço e já agora não se esqueça como um tronzinho doicante por mim ok dois dois e outro por ti e três e outro para os nossos subintes é verdade já agora já agora como muitos aligantes por todo o mundo o garbão daí é verdade é verdade um abraço muito grande muito forte obrigado muito obrigado muitíssimo obrigado doi doi